Música Bom gente, nós estamos aqui no sítio do Casarão Vocês podem ver aqui, tem um laguinho muito lindo, tá ligado mano? Lá em São Paulo, como vocês podem ver, o povo já tá ali em cima lá Um bailinho, tá a pouca na mulherada aí, tudo dançando Tá uma loucura né amiga? Tá uma loucura aqui né meu? Tá bom, o que você tá tomando de bom aí? Whisky Whisky, e o whisky do que? Passaporte, é o mais barato Pobre é uma coisa triste É, tá certo, posso tomar um pouquinho? Pode Muito obrigado Delicinha Acabou de chegar? Sim Tá bom Beleza Tá bom Muito obrigado pela entrega Vamos subir cara, o morro O morro do funk lá em cima cara Paz, vamos correr, vamos correr Demência Eeei bichão, suave, tá tranquilo? Suave, tranquilidade, o baile tá monstro, já teve briga já A mina caiu dentro da piscina parça, a moda é da mina Gostosinho Puta, é nadinha Ah, é nadinha, nós já tamo junto É nóis Você lançou uma cantada hoje, tem como? Não É, mano, tá uma loucura aqui Pobre aqui não tá entendendo nada Né cara? Pera aí Não tá entendendo nada aqui Pera aí Eu espero, cara Aí o balinho pôcando, gravando aqui aqui Tá, tá uma loucura Tá, tá uma loucura Eu tô suave, tranquilo? Tudo bem, miga? Não, tá comigo É casal? Não Vai com calcinho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vai Toma 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 Eu acho que é bom, miga Gente, é de Fs Vai, vai Toma Agora você Tá uma loucura Esquece O bicho Todas as minas Quer pegar ele Oi Oi, gente Caraca, eu não acompanho Você tá solteira Você falou que parece que é bebê? É Por que você acha que eu não sou bebê? Porque você não tem cara que eu sou bebê Por que você não tem cara que eu sou bebê? Oi? Por que você não tem cara que eu sou bebê? Por que você não tem cara que eu sou bebê? Eu sou feio É complicado nessa vida Não, você não é Ela até fez assim Olha Olha Você me daria um selinho? Felicidade E aí, Thiago? Tá namorando? Não Quer namorar comigo? Tá de sol de olho Vem com os novinhos aí, né? Não quero nenhum Que pena É, complicado Como que é o bacinho? Como que é o bacinho? É, muito obrigado, viu, Barbie Mano, essa é a Barbie, né, gente? Acho que não Oh, peraí Olha lá Ladrão Copão que quebrou Quebrou, mano Triste Triste da sua parte Não é? Não é triste da sua parte? É, cara Tá complicado, né? Olha Tá complicado, mano E aí, bichão? De boa? Vira 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 Vem no vídeo do vídeo, vai Começo a cachaça Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vira 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 Ei, ei Vira Vira Vai, vai Começo a cachaça Oi, oi, oi A tua filha no bailão Acabou Tá de onde, né? Oi? Tá de onde? Eu sou da progresso Tá certo A vida é a vida Tá certo Tá certo Colocão Vai, passinho Peraí, vai Vou eu Quando você caiu no céu Caiu Não, ei Vou Vou Tomou o farão vivo Oi, oi Tô entendendo nada Vai, DJ Vamos Vai, DJ Vai, DJ Vai, DJ Vai, DJ Vai, DJ Trabalhando bastante Que? Trabalhando bastante As vezes Tá certo, mano Vai, oi 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 Tá uma loucura aqui, cara Parece Que lindo, cara Tá uma loucura aqui Eu, DJ Tô suave Tô suave Tô suave, irmão Tá bom Na eletro, na eletro Cadê, cadê Você apareceu na eletro Eu? Você Eu não Pegou até uma mina lá Pegou Eu tô bebê Cadê Pegou sim Aí Vou mandar um beijo Pra todas as minhas solteiras Aí Ele tá enorme Oi Aí Pronto, boy Hatch Fala Aí Eu tô mal feliz De estar aqui nos Estados Unidos Como você confissou o coração dela? Ah, sincronado Meia na coxa Cheguei nele Eu falei Se você Ficar comigo Eu não sei Qual é Sua família Nem rouba Sua televisão Você ama ele? Você daria um beijo nele? Não Me tirei nele Não Me tirei nele Olha aí Felicinha Tá de batom Tá de batom Você quer poder deixar a marca, né? Vai ficar tudo porrada Vai, vai Você é danadinho Você Dá Olha você Olha você na cintura dele Aí Agora o Thiago vai com a jogadinha O Thiago O Thiago agora vai participar da jogadinha do que isso Aqui Aí, ó Baby relaxa, encaixa na vibe Vai, 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 vai Você vai com a vontade Calma aí, calma aí Calma aí Ai, meu ovo Ó, ele aqui, ó Ele e Top Estamos pegando a Catrini Danadinho Minha vidona Vai pedir namoro? Quem sabe mais pra frente Nós estamos acertando Nós estamos conhecendo Tudo com a calma Ela beijou gostosinho? Mano, a boca dela é irresistível É o band dos casados Só falta o Thiago Arruma o mano Ai, prancho Ai, prancho Ai, prancho Ai, prancho Ai, prancho Ai Peguei o microfone dele, olha lá Olha ali, ó Ele tá mosquendo A gente tá só aqui, ó Na entrevista aqui, ó Trocando papo Não tá nem gravando o nós, olha lá Não tá nem gravando o nós, ó Toma loucura 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 Água pura Tem um menino que a gente passou uma cantada, amiga Quem? Chega aí, como te mostrar, chega aí Já, já, vamos começar, chega aí Toma loucura 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 Toma loucura